Windows 10, 21 Ragon otimizado. Melhor que os Lite. Esse sistema funciona bem em computadores novos ou antigos. Sistema muito rápido, é otimizado. Sem Windows defender. Pode ser atualizada. Ótima para jogos e edição. Sistema original Microsoft com desempenho bem melhor que o Windows Lite. Então rapaziada, vamos conferir aqui o desempenho, tá? O desempenho aí dessa versão, tá rapaziada? Analise aí os processos, tá? Nesse momento. 21H1, tá? Espaço em disco. Vamos ver agora o espaço em disco, tá? Espaço em disco ocupado, tá? Vamos ver aqui. Espaço em disco está ocupando, nesse momento, 16 GB, tá rapaziada? E também 3 GB de RAM, o tamanho da ISO, tá? E vamos agora a conferir a versão, confirmar a versão aqui, tá? Tá confirmado aqui, ó. 21H1, tá? Windows 10 Pro, tá? Então sem invenção. Quer mais otimização? Nós temos aí rapaziada, o pós-formatação, né? O pós-instalação, tá? Você pode estar otimizando mais ainda. E se você quiser mais recursos, temos a loja da RH Crieto, que tem um novo Windows 7 lá, pra vocês dar uma olhada lá. Caso você se interesse, tá? Você pode estar adquirindo, tá? Através do site. Aí eu vou deixar aí pra vocês olharem, tá? Então aqui, galera, até 22, tá? 2022, até agosto de 2022, tá? Caso você queira atualizar, tá? Essa versão você consegue atualizar. E loja Microsoft Store aqui, funcionando perfeitamente. Rapaziada. Quando você for instalar, vai aparecer na sua tela. Assim que você formatar, ele já vai começar instalando o navegador, tá? O navegador, o Chrome, né? Google Chrome e também o WinRar, tá? E temos uma ferramenta aqui pra você apagar aquelas pastas. E não apaga, tá? Tem umas pastas aí que você não consegue apagar. Você tem que ir na Regedit, certo? Então você vai usar essa ferramenta dessa forma aqui que eu vou mostrar aqui pra vocês. Tá vendo essa página de música? Se você clicar aqui em obter controle total, ela não quer apagar. Então ela vai apagar a partir do momento que você clicar em obter controle total, tá? Ou você escolher permanentemente. É quando você quer apagar um arquivo e você não quer que ele fique aqui na lixeira, tá? Você não quer que ele fique em segundo plano, né? Porque quando você apaga ele, ele vem pra lixeira. Então ele fica aqui ocupando, acumulando, né? Resíduo no sistema. Então você consegue tá aí apagando, tá? Então caso você queira uma otimização a mais, com ícone de modo... É? É melhorado. Então a gente tem um pós-formatação. Se você quiser mais desempenho ainda, uma versão super light. Por exemplo, o Windows 7 bem diferenciado, bem atualizado, bem otimizado, bem light. Temos o site aí. Fechou, rapaziada? Então ficamos por aqui.